E aí, Kátia? Oi, Juarez! Vamos dar um porre de forró nessa moçada! É isso aí, essa galera linda do Parque do Vaqueiro quer ouvir! Já tomei porres por você Por você Já mirei noites pensando em você Já dormi abraçado com uma foto tua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Dá-lhe, forró! E esse é o alançado mais gostoso do mundo São onze anos de sucesso Mas tu é lastruz, meu compadre Chama essa gata pra dançar, meu irmão Quem disse que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já mirei noites pensando em você Já dormi abraçado com uma foto tua Beijando e pedindo Pra sonhar com vocês gostosas Comigo! Já chorei noites com você Já mirei noites pensando em você Já dormi abraçado com uma foto tua Beijando e pedindo Pra sonhar com você E agora é com você, Cátia Cibene Segura, menina Apoche o nó Tá tudo em cima, Juarez Porque esse é o forró Mas trouxe com leite Quem disse que a mulher tem seu jeito de amar Bem diferente do homem pode até se enganar Eu sei quando rola o sentimento Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugrando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugrando minhas amigas Só falando em você Vamos arrochar o nó, galera Porque esse é o forró Mas trouxe com leite A pisada é essa Mas trouxe é mas trouxe Me disse que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Só vocês que eu me vou assim, ó Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugrando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugrando minhas amigas Só falando em você Galera linda Segura, mas trouxe com leite Alugrando minhas amigas Alugrando minhas amigas Alugrando minhas amigas amigas e amigas